O Amor É espera, entregue, é calma, é alma É de outro mundo, nesse mundo É cuidado, Ele não é prisão Se você quiser, eu deixo você ir Seja feliz, mas se vier Estarei aqui pra dar só a você Todo o amor que eu guardei Se for pra ser, será em seu momento Seja o que for, só sei que tudo O que eu vivi foi pra estar pronto Pra quando estiver com você O amor Eu não sei, eu não vivi Eu só sei que amar é muito além de uma Simples atração É espera, entregue, é calma, é alma É de outro mundo, neste mundo É cuidado, Ele não é prisão Se você quiser, eu deixo você ir Seja feliz, mas se vier Estarei aqui pra dar só a você Todo o amor Todo o amor que eu guardei Se for pra ser, será em seu momento Seja o que for, só sei que tudo O que eu vivi foi pra estar pronto Eu não sei, eu não vivi 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 Eu não vivi Obrigado.